E aí pessoal, hoje eu trago para vocês aqui mais uma novidade no canal, é o emulador para Super Nintendo, que é do próprio canal, esse emulador ele foi feito pelo Pedro Ribeiro do canal Esnas Mania, eu já agradeço a ele, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, eu coloquei nele aí a Champions League, ele já vem direto, e aí a gente vai dar uma olhada como é que é, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, essa é a tela inicial dele né, no caso, lá em cima tem o símbolo do Youtube que direciona direto para o nosso canal, tem o símbolo do canal que é os favoritos, se você quiser adicionar mais ROMs, você vai em More, aqui embaixo, e aí com a sua internet ligada né, no caso você vai aparecer aqui, vou ver aqui o sinal aqui galera, pronto, aí aparece aqui vários ROMs para você baixar, dá uma olhada aqui, aí é só apertar para fazer o download e pronto, você vê que tem um símbolo vermelho ali que diz que já está baixado a Honda Champions League né, que ela já vem com ele, a gente volta para o play, e a gente aperta aqui em play, eu já estava jogando né, vou restartar o game aqui, aí ele abre direto a Honda Champions, os campeões, no caso, se você quiser botar outra ROM né, você vem aqui nos três pontinhos aqui em cima, system action, e aí você vai em load game e localiza sua ROM né, alguma das pastas, você vai olhando as pastas aqui, no caso, minhas pastas aqui, eu botei uma pasta de SNES Games, está aqui ela, e está todas as minhas ROMs dentro dessa pasta, agora eu vou fazer um teste aqui, botar um Mario aqui... Fimei, batei, batei, Tchau. Tchau. E aí galera, espero que tenham gostado. Deixa aquele like aí, se não for inscrito se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu.